Aí galera, voltamos aqui ó, estamos aqui no Boston Auto Show E filmando pra vocês, olha a stand da Dodge Tá eu e o emocionadinho aqui, louco pra filar uma boia ali, louco pra comer um snack free Nossa, olha esse aqui, feio Show, hein? É o Remy 392, esse ó, tamanho do filtro de ar, galera Esse carro é muito show, vamos ver o valor dele ali O valor dele é zero, ó, 37.995 Ele faz 17 milhas na cidade e na estrada Ele faz, não entendi isso aí Olha as rodas dele, ó Que era o 21 ou o 22, vamos ver 20, errei, pô Aro 20, dentro dele é bem bonito, ó Nossa, ó, esse aí é show de bola, hein? Pegou o emocionadinho, já sumiu Aquele que entrou dentro do carro ali Caralho, cadê o maluco? Olha lá, é Ó, vamos pra lá Tô falando com as chicaneias, você tá aí marcando Que marcando Ó, freão da Brembo nesse aqui Esse não é 20, esse é mais, não é possível 275, 40 Esse aí não pode nem subir aí pra filmar Vamos ali Volkswagen Ó, vamos ver aquela golfeira nova ali Hahaha Filma, você é muito louco Ele é terrível esse moleque Ele foi e deu o celular pra mina filmar Olha aqui, ó Olha o tamanho do lugar Inspira no tio Olha o tamanho do lugar, cara Enor Olha aqui, ó Olha o golfe, ó Olha o golfe Esse é o golfe Tem uma série aqui, mano No salão de hoje Que vai ter a edição R400 Mas não tem Não sei se vai chegar aqui Não tem aqui O R400 não tá aqui Ai, não veio hoje O R400 não tá aqui não Cê é louco? O R400 custa uma bala, hein, filho É Nem tem aqui, ó Ó, galera Deixa eu ver se tem preço esses aqui Não Lá, Buick, Kia Não, o CC tem no Brasil importado Tem, ó Com teto solar panorâmico CC, ó 2017 34 mil dólares Bonitão, viu Bonito Com a frente nova aí CC com a frente nova Não, Buick não presta Olha o Jetta Jetta 2017 O povo não curte muito, tá ligado? Ó, Jetta 2017 Tá, ó Vamos ver quanto custa um Jetta Zero Vixe, olha quanto que custa o Jetta Zero 17 mil Brincadeira Super barato Doidinha ali É muito doido, né Aí, galera Esse Mustang Série Especial Qual que é esse aí? Ou GT Shelby Esse é o GT Shelby Aqui, galera Esse GT Shelby Ele vem em quatro motorizações, ó O Shelby vem com 526 cavalos Não, esse não é o GT Shelby Ele tá mostrando ali atrás Mas esse aqui não é, não Bom, ó Vamos Ó, o Camaro e o Camaro e o Ah, o conversível Não, e o E o Stingray ali, ó Ó, essa é uma série especial do Camaro Também Vamos ver qual é, ó Aqui todo mundo pode entrar dentro Pode entrar nos carros, ó Esse é o SS Modelo 2017 35 mil dólares Aí, ó Bonitão Interior dele bicolor Não, eu tô aproveitando a quantidade que eu tenho de De vídeo De vídeo Esse vídeo vai pro meu canal no YouTube Aí, galera Stingray 2017 Aí, ó Quanto? Cadê o preço dele? Caramba, não tá com o preço? Tá aqui, ó 78 mil dólares Faz 19 milídeas 15 na cidade 26 na estrada Aqui, ó Ah, Chevrolet Vamos pro stand melhor, né? Deixa eu ver Ah, onde Olha, esse Stingray aqui É uma série especial, ó Esse aqui é nervoso, hein? Olha Vamos ver qual que é esse aqui Ó, esse é o Grand Sport, ó Esse não é o Stingray Esse é o Grand Sport Ó Mais barato até 67 mil Ó, Camaro RS Camaro 2017 RS Aí, ó Bonitão também Eu acho muito apertado dentro dele Ó, é de tecido, galera O interior dele é de tecido Um tecido sintético Se eu não me engano Esse tecido é até a prova A prova d'água Ele é impermeado O Stingray é a prova O carro que reveste ele É igual na roupa Ah, legal, hein? Meu, Lexus Audi Olha lá Audi e Mercedes Ah, lá tá as naves, fião Ô, já tinha ali, cê é louco 17 mil Zero Não, já tinha presta Já tinha presta, sim Olha aqui as naves, ó Chegamos na Bentley É, moleque Aqui, ó Os Bentley Esses aqui não podem nem chegar perto Caralho, olha o tamanho da pinça de freio desse aqui, viu? Nossa, esse é muito nervoso Bentleyzão nervoso Nossa, muito lindo esse Bentley aqui Ó, disco de freio perfurado Aro 21 E aí, galera, beleza? Como é que tá as coisas no Brasil hoje? Aqui, ó Lexus Que é um carro aqui Esse é o RS RCF Esportivo da Lexus, ó Ixi, esse aqui tá com Faltando uma bola de câmbio ali Tá faltando Aí a traseira dele é bonita, né? Mas é um carro meio caro É um carro bom, mas é caro Aqui é o Rolls Aí a Rolls Royce Qual que é esse aqui, será? Olha aquele ali 403 mil dólares Isso é brincadeira de quinto e grande, mano Isso não é de criança não, entendeu? Esse carro ele é tudo fabricado à mão Ah... Que Lamborghini que é essa aqui, será? Não tô vendo Spider Não dá pra ver qual é Não tô vendo qual é, cara Nossa, olha ali, feio Se liga Olha Olha essa nave aqui É uma Scalade Customizada É Olha, mano Ela é toda customizada Ó Roda da Xanti A Sunny A Sunny Que aro que é, cara? 28 Aro 28 Toda customizada Ó Essa aqui é nervosa, hein, moleque? Ó Tem uma criança ali, ó Aquela criança é meu sonho de consumo Que tá ali Já vou filmar pra vocês já E eu vou ter uma daquela Eu vou ter uma daquela E já vou ali filmar o carro pra vocês Porra, cadê meu... Cadê o Botinho? Botinho Cadê o emocionado? Botinho é o amigo dele Chegou emocionadão O cara chegou aqui Achou que tinha comida de graça, cara Esse é... Ó aqui, ó Esse é meu sonho de consumo Esse é meu sonho de consumo Só que eu quero um desse aqui Ó Roda Fordiato Ó Suspensão AQR Muito show Não, não sei Não sei Não sei Ó Esse aqui com body kit da Liberty Walk Que é o que eu quero Show Perulizada a pintura Muito show esse carro aqui Provavelmente deve ter uns 900 cavalos Show de bola Aqui, ó Imagine algo que eu pulei tudo o que eu fiz Aí, ó Kitzinho da Liberty Walk LB Works R Limit Muito show, ó Muito show essa nave É um desse aqui que eu vou ter Esse standard aqui é somente pra cá me preparar Aqui é o... Aqui é o stand da Aston Martin Aston... Aston Martin Aí, a galera aí de Mogi aí, ó Ceramic Pro Galera aí do... Lá da... Power Sound Que são aí os representantes da Ceramic Pro Aqui também tem, né Aqui, ó Vamos ver Essa é uma Mercedes É a... SLR Não, é É a nova É a SLR nova De competição Que roda que é essa? Roda forjada Aro 20 Ele não pode ver uma mulher Eu vou ficar emocionadinha ali Que ele já gruda na orelha Galera, fica um pouquinho Comprido o vídeo aqui Mas é pra gente mostrar, né Cara Aí, ó Roda forjada, ó Montada em Duas partes, né Essa Mercedes É muito linda Ó, um outro Um outro Corvette aqui Um stand de uma preparadora Que aqui tem muito Aqui nos Estados Unidos Eles Ah Tem o costume De customizar os carros Então Preparador aqui, ó Preparador É... Empresa de preparação aqui Tem bastante Ó, uma cera aqui, ó Aqui já tem uns estandezinhos menores É a carnaúba Acho que é a carnaúba Cera de carnaúba aí do Brasil Fazendo sucesso aqui, ó Olha o funcionadinho aqui, ó Vem Opticoat, ó Mesma coisa Tipo a Ceramic Pro Aqui Mesma coisa aí Nano Protection É, ó Aqui os Aston Martin Não quero nem ver Nem me apetece Tô ficando emocionado Aqui, pra cá emocionado, ó Tem que soltar os Tower aqui Ó As plaquinhas aqui, ó Hamburguini Park Only Legal pra caramba, ó Os souvenirs As placas, as bandeiras Lá, ó Que a galera pira muito Nessa Aqui, ó Aqui sim, fio, ó Maserati aqui, ó Aí, ó Agora já começou a falar a nossa língua Aqui, ó Essa Maserati aqui Se eu não me engano É aquela que tá na promoção Vamos ver Se é a que tá Putz, não enxergo ali o valor dela 60 mil 60,000 60,000 60,000 160,000 Não, 60 Really? Don't seem like enough No, 80 80,000 80,000 80,000 Você é aquela que tá na promoção, ó Ó Esse aqui é a Maserati que tá na promoção Esse modelo, acho que é o modelo mais novo, né Que é o Ghibli SQ4 Esse modelo aí Ele tá na promoção Aqui, ó Você dá uma entrada Vamos ver aqui Quanto tá falando Aí, ó Você dá 7 mil e pouco de entrada 7 mil e pouco de entrada Mais tax Tal Dá quase 10 mil de entrada E daí você paga 550 Por mês Ó E a Ferrari Califórnia aqui Califórnia T Né Califórnia T 1995 Por 60 meses Aqui, ó Na promoção, tá galera Ali, ó Aquela ali é 458, ó Essa é a 488, não é? Não, essa é a Califórnia Poxa, meu Quero Aqui, ó Olha aqui, ó 458 Speciale É a mais cara Speciale, galera 749 mil dólares Essa Brinca da criança Interior ali Tudo de Ultra Suede, ó Ultra Suede Não sei a forma Forma certa De pronunciar Ó o híbrido Aqui, ó Esse aqui é pro Danilo Tá ligado? Esse aqui é um Kia Optima Eu queria pegar um desse aqui, ó Eu ia pegar um desse aqui Esse é o híbrido Tá, galera Vamos ver o valor dele Zero Ah, é, ó Cinco mil dólares De entrada Trinta e seis mil dólares O híbrido Trinta e seis Tá muito caro Esse aqui Ah, mas não dá Tanta diferença É, ó Ferrari FF aí, galera Não gosto muito dessa Trezentos e trezentos e trinta e nove mil dólares Como eu não gosto, então Aqui, ó Maserati Levante, ó Ó S.S.U.V. da Maserati Aquele ali que a gente filmou ali, né Não, tá ali, ó Voltar ali pra você ver O negócio é louco Lógico, Léo, vou pagar a vista aqui, cara Emocionadinho ali, fala bosta pra caralho É o meu jeitinho dele Gente boa pra caralho O Thiagão fica louco O olho do Thiago Fica brincando Não, o GTR ali Com o kit da Liberty Hawk Nossa Senhora Pra mim é o carro mais top daqui Do salão inteiro E aqui, ó Até as áreas de videogame E ali eu quero ver pegar, hein, filho Eu atrás daquele volantinho ali Eu quero ver quem pega Nem helicóptero, irmão Nem helicóptero Aquele ali, ó Vou chutar por baixo Aquele ali deve ter Nossa, o cara abriu ali Vamos ver ali Esse aí deve ter no mínimo No mínimo uns 900 cavalos No mínimo Deixa eu abrir aqui pra ver Ó, se aperta aqui, ó Ó, interior Tudo e... Tudo e... Esse aqui não é Outra suíde Esse aqui é aquele Outro tecido Ele é tipo um cachimiro Eu esqueci o nome Desse tecido Mano, show de bola Esse carro Show de bola Batida de porta dele, ó Peraí Show de bola Liber troc, galera Liber troc, galera 875 cavalos Galera Isso aí todo preparadão Aquele ali Vou te falar, moleque Aquele ali ninguém pega, fio E esse nem é tão 875 Nem é dos mais Tem uns aí De 2.000 1.900 cavalos Daí esses aí Eu quero ver, fio Quem pega Cadê o... Emocionadinho Já sumiu de novo Olha lá, olha Ele tá ali, ó Olha a traseira Desse carro Puta que pariu Olha o tamanho Dessa asa Que absurdo, cara Caramba Não precisava De mais nada Na minha vida É só um desses Vou morar dentro Aqui, ó Os policiais Aqui, ó Aqui, esse Lexus Preparado Rodinha pequenininha Mas deve ter suspensão a ar Ó, com tecido na coluna, ó Com couro na coluna Que tá uma moda agora De usar tecido, ó Roda-volsa, hein É uma Audi Aqui, ó Melhor suspensão que tem Que é a EQ Air Ah, será que esse som Vai estragar, não Ó, essa Audi aqui Na frente dela Show de bola Aqui, ó Aqui é o stand da Volkswagen, né Molecada Bolsa é Volkswagen, né Ó Nossa Senhora Meu Deus Oh, sorry Nossa Aqui, ó Qual que é essa Bolsa aqui, né Essa Ferrari Acho que é SB1, não Esqueci o modelo Dessa bolsa, hein Ó Nossa Senhora Caralho Uma preparadora Aqui, ó ESM Eastside Martering Nossa Os caras Os caras são Pica demais, hein Os caras Para o carro Que os caras Trouxeram Para Vamos ver O que que é isso aqui Aí, ó Novos autos Novos autos Falantes Da JL Audio O que que é isso aqui Ah, BSC Ah, BSC Deixa eu ver Oh, thank you You're welcome You're welcome You're welcome Yes You won't let me Ha BFS Catálogo da voce, hein Deixa eu ver aqui Nossa, coisa mais linda Nem posso ver Essas coisas Só fico louco Meu Deus Que roda linda Essa roda Que roda linda Vamos ver O aro dela Qual o tamanho Tô nem vendo Os Porsche aqui, ó Ah, pneu P Zero Né, da Pirelli 21 21 na frente Acho que atrás É 22, hein Cara, atrás É Não é possível Cara, 21 na frente E atrás É 25 Caraca Diferença, hein, meu 21 na frente E atrás 25 Poxa, galera Já tá acabando Aqui minha memória Ah, vou ter que parar Tenho mais Sete minutos de vídeo Ó, estamos aqui Na Porsche agora Esse é o novo Caimã Não, Panameira novo 2017, ó Esse é o Panameira novo Que já vem com a asa dele Essa asa aqui Ela se move Ela fecha Tal E Quando o carro Turbo É por isso que eu tenho A linha de ação É É Quando ele abre Quando ele abre Ele abre Ele abre E ele abre E ele abre Sim Quando você está em alta velocidade O vento abre Ok, copo Põe-me Eu estava me voando Aqui, ó Pô, os americanos São show de bola Eles entram Olha que ideia E tal É Ele Aquela asa ali Ela Quando está em alta velocidade Ela abre Em alta velocidade Quando ele atinge Eu acho que Acima de 40 milhas Ele já abre Ó Novo 911 Turbo 2017 Aqui é Todos os modelos novos Ó Macan Macan Que eles chamam aqui GTS Bonitinha Ó Quanto? Uma zero Vamos ver Ó Com todos os opcionais 80 mil dólares Aí, ó Esse é o Targa O modelo O 4S, né Que é o modelo novo Também Esse aqui, ó Acho que passa de 100 mil, hein Muito mais Aí, ó Falei Completão 151 mil, cara Aí, ó Galera que gosta de Galera que gosta de Scaled, ó Ó Scaled 2017 Ó Que lindo, cara Esse carro é lindo Por dentro Esse aqui é o 7 lugares Muito lindo esse carro Cara, o 20 de fábrica Cara, eu acho que tá custando uns 80 conto Vamos ver 95 95 mil dólares E é o starting price Ó o R8 Spider, ó R8 Spider Spider Modelo 2017 Roda forjada Também Que aro quer? Ah Não tô enxergando Aro Aro 20 Aro 20 R8 Ó Stand da Audi É o novo A3 S3 Ó Bonitinho 2017 Com teto solar panorâmico Galera Vai parar o vídeo já já, hein É isso aí, pessoal Tamo junto Quem gostou aí Dá um like Compartilha Fala aí pro pessoal Se inscrever no canal 42.900 Esse Esse áudio Aqui nos Estados Unidos É muito fácil ter carro, tá galera Muito fácil E muito barato O carro aqui É bem acessível Você ganhando aí Um salário mínimo aí No caso aqui de Boston O salário mínimo é 11 dólares a hora Aqui no estado de Massachusetts, né Existe uma lei que era 10 Agora aumentou pra 11 Você consegue Comprar aí A maioria dos carros que estão aqui dentro, né Ó Esse é o novo RS7 O RS7 Que essa roda é muito linda Essa roda nova Ah Que aro que é essa Peneu continental Disco ali Perfurado Aro 21 Lógico Aro 20 Esse aqui também, ó Açona o aerofólio dele Quando ele tá em Uma determinada velocidade E é isso aí E é isso aí, galera Vamos encerrar o vídeo aqui Ó Painel lindo Esse aqui é o S5 O S5 já vem com 19, ó Aquela tecnologia ali Daquele freio Uma tecnologia nova Que a Audi tá lançando Nossa Não vou conseguir mostrar a Mercedes Olha lá, galera Stand da Mercedes aqui, ó Parou o vídeo Vai parar Tem mais 20 segundos Vamos ver a CLA lá Quanto tá aqui Não vai dar tempo Ó, da Mercedes O preço é até num Até num totem eletrônico Aqui, ó Os caras são chiques, ó CLA Coupé 32 mil, ó